Eu não sei que está lá, nem me deram vida ainda. Um foi dar. Um morreu, um morreu. Vai, vai, vai. Está lá em cima, caralho. Um está lá em cima. Se pudesse fazer esse método. Ele está down lá em cima no piado. E aí eles são os três contra. Vou pôr uma outra. Tá, tá, tá. Pira-te, pira-te que eu vou estar a save rápido. Eles não vão sair porque eu estou a arder. Estão dois down deles. Estão dois down. Temos que entrar a arrebentar. Eu tô vivo. Pronto. Menos vivo, qual? Bem, jogado. É tão ali, meu. Passou um pouco. O que? Contacto. Temos que irá estar a atender. Temos que irá guardar. Temos que irá guardar. Temos que irá guardar. Temos que irá guardar. Aqui o gacho. Calma? O que? Ele entrou aqui a fundo Ele caiu, 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 são 3 Está down? Ah, deixei um down, falta 2 Bem, bem, bem Um faltou para dentro do gradiamento, cuidado, desta cena Eu estou safe Atrás, atrás, atrás Em cima do autocarro, em cima do autocarro Posso? Ah, eu consigo Eu precisava de carregar e estava a me agarrar na Silva para lhe dar vida Estou a ser caçada O gajo de Akira aqui ao lado O gajo de Akira aí ao lado Mesmo ao lado de nós Estou a ser caçada Vou carregar, está lá outro gajo dentro a dar-lhe vida Está lá outro gajo dentro a dar-lhe vida Está down Está down Vai Be advised UAP is being off-fueled RTP for re-depri 25 is still active in the AR Make three rests on your shoulders Finish the mission Soar now for capacity objective kraut Plane Tá Às Plane Tá Unta Pra 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 O que é isso? 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 O que é isso?